No Tag de Volta, galera, vem me trazendo mais um vídeo aí pra vocês e falar do assunto que tá rolando aí nas redes sociais do jogador Hulk. Isso mesmo não é da negociação que possivelmente possa acontecer aí dele pro Palmeiras, isso aí eu vou deixar pra um próximo vídeo que eu vou estar falando. Não é sobre isso, é sobre um caso aí do relacionamento do Hulk. Então o que aconteceu? O atacante Hulk do Xangai e da China, ele terminou seu casamento de 12 anos junto de Irã, Ângelo de Souza. E já tem aí uma nova companheira e não é nada mais nem nada menos que a própria sobrinha da ex-mulher. Camila, que é parente de Irã, vive então um romance com o atacante e teria deixado o seu casamento para ficar com o jogador. As informações são da atração balanço geral da Rede Record e após ficar conhecida para a família, a relação entre os dois, Camila de 27 anos teria escrito uma longa mensagem para a tia, tentando esclarecer a situação complicada entre eles. O Hulk de 33 anos e Irã tem três filhos, frutos da longa relação entre o casal. Ian de 10 anos, Thiago de 8 e Alice de 6. Hulk é um dos atletas mais bem pagos do mundo, entre os 20 com o maior salário. E ainda segundo o programa, o jogador que esteve na Copa do Mundo de 2014 recebe cerca de 101 milhões de reais. Mas então galera, a informação era essa, fui passando aí então as fotos, para quem não sabe, não sabia quem era, quem era quem, né? Para quem está procurando também pelo Instagram, a Camila excluiu a conta. Por enquanto, só tem aí ativo o do Hulk, que é o Hulk Underline Paraíba e o da ex-mulher dele, que é a Irã Ângelo. Mas que acredito que muito em breve vai estar sendo desativado também ou pelo menos limitado os comentários. Beleza galera? Comentem aí o que vocês acham ou acharam, né, sobre esse caso que está rolando, mano, simplesmente em todos os sites de notícia. Abri hoje o Facebook, abri o Instagram, só se falava nisso. Então é isso aí, um forte abraço, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia relacionada a todo mundo do futebol. Falou, fui! Falou, fui!